A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um programa, mais um momento que podemos aprender com as experiências de Paulo de Tarso e dos outros que estão aqui nesse momento do livro. Nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, o meu é na página 422, e nesse momento de denúncia, de julgamento, o Paulo completamente sabendo do que estava acontecendo, das mentiras, das calúnias que ele estava sendo julgado, mas também ele tendo a consciência de que aquilo que estava acontecendo com ele, ele já tinha feito com outras pessoas. Então, ele sabe que ele está passando por situações que ele levou pessoas a passar por elas. Então, é a lei de causa e efeito, né? E isso é um ensinamento muito interessante, porque quando nós estamos sofrendo, a gente nunca pensa assim, será que eu já fiz alguém sofrer por esse motivo? E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. E nós estamos vendo o Paulo passar por essa situação sem o sofrimento íntimo. Por quê? Porque ele tem consciência de si. Ele está no processo de reforma íntima. Ele está seguro da imortalidade da alma. Então, na página 422, o Emmanuel diz que Estefânio foi levado a Cláudio Lízias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre Patrício, com o trato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Aqui é um grande ensinamento de estarmos num grupo que tem a capacidade de intrigar, de fazer intriga. Mas, antes de avaliarmos se nós fazemos parte de um grupo que gosta de fazer intriga, a pergunta é, você gosta de fazer intriga? Você gosta de ver as pessoas em desavença? Você geralmente promove a intriga ou promove a harmonia? Porque esse é um grande ensinamento para todos nós. Então, aqui agora, nesse momento, os rabinos apaixonados podiam mobilizar fascínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem, não conseguira destrinçar as dúvidas para afirmar a conduta quando alguém pediu o obsequio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lízias alegrou-se. Conhecia-o de perto. Devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio, minutos antes, e foi mais longe. Contou a história comevedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade, por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou. Vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, à força com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e falou, Sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Então, ele está se referindo aqui a esse ato da cidade, do coletivo. Porque muitas vezes, quando estamos assim no coletivo, perdemos a identidade. E aí, às vezes, cometemos crimes. Então, esse é um grande ensinamento. Para a gente saber aonde estamos, com quem convivemos, quais são as nossas ideias para a gente não se esconder atrás da multidão. A gente não se esconder atrás de caricaturas. Então, isso aqui é bem interessante. Porque até, por exemplo, em time de futebol, às vezes o camarada tem um comportamento. Quando ele está na torcida, no coletivo, atrás de uma bandeira de um time, de um escudo de um time, às vezes a pessoa se revela monstruosamente. Por isso que acontecem, às vezes, brigas com morte, numa arquibancada, num ginásio. Porque, se perde a identidade, fica aquele bolo de gente, um batendo no outro, mas, no fundo, cada um está revelando a si próprio. Então, nós precisamos, com esse ensinamento, fazer as nossas reflexões, para sabermos o que nós somos capazes. E aí, o Emmanuel diz que Lízias franziu a testa e refletiu longo tempo. Mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para a Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. À medida, teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar, de início, o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustiças, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos e o Patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Lízias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em práticas nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou dois auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta. De 130 soldados, 200 archeiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção, Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. À alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lízias explicou-lhe, em poucas palavras, o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo à cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de missão. Então, veja que é sempre assim, minuciosamente, esses detalhes, até para a gente criar o hábito de ir montando as cenas na nossa mente, né? Porque a leitura serve para isso, para que a gente vá montando essas cenas. Em cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho as lutas que sustentava com os irmãos de raça, mas aquela caravana de quatrocentos homens armados para proteger um perezo era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império da província sentenciou. Atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o Sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, cinco dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo, que acorreram acorreram a cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tertullo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Então, a gente está vendo todo um drama, todo uma drama, e, olha, é muito ensinamento, porque eles, assim, o objetivo deles era eliminar Paulo e, com esse objetivo, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, a mentir, a aumentar, a prejudicar, a omitir. E é um grande ensinamento porque, muitas vezes, nós também agimos assim. Quando nós queremos alguma coisa e, às vezes, nós ficamos cegos sem medir esforços, aí vem as complicações espirituais. Porque tudo que a gente faz para complicar a vida de alguém, não tenha dúvida, nós vamos ter que acertar. Então, improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e, terminando por perder ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser, por eles, devidamente julgado. Porque, nessa época, os judeus, eles tinham essa comunidade à parte. Então, havia o julgamento entre os próprios judeus. Então, concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciãs de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam expostejado o apóstolo ali mesmo, tal a irritação que a somava a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. Então, o Paulo aqui estava muito tranquilo e as pessoas estavam muito irritadas porque queriam acabar com ele de qualquer maneira. E aí a gente vê a nossa doença do orgulho e da vaidade em ação. Tem que acontecer a minha decisão, o que eu quero e não importa se é certo ou se é errado. Eu quero ser atendido nos meus desejos, nos meus caprichos. E isso vai causar a morte de um inocente, mas vai trazer para cada um um peso muito grande espiritual, uma conta muito grande que vai ter que ser paga. E na nossa vida é assim também. Então, o governador teve grande embaraço para pronunciar o veredicto. De um lado, via os anciãs de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos da raça e do outro, contemplava o apóstolo do evangelho calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nesses termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Claudio Lícias seja convenientemente ouvido. Os anciãs morderam os lábios, Debaldo, sumo sacerdote, solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a grande Assembleia dissolveu-se com o imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar extremamente desapontados. Veja que eles tiveram chance de mudar de ideia, de refletir se aquilo realmente era o certo, mas eles estavam furiosos e a gente vê aqui o resultado de uma fúria. Toda vez quando nós decidimos alguma coisa com fúria, não tenha dúvida, a decisão é errada, porque toda precipitação gera desastre e a gente precisa se acalmar para ver as consequências da decisão e sempre a gente se questionar essa decisão minha é a correta? Nós precisamos, gente, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces, tem lá uma prece para pedir um conselho e tem um prefácio dizendo como nós devemos nos preparar para tomar uma decisão. Então leia no Evangelho que nos dê essa base, esse roteiro seguro de tomar uma decisão com segurança para a gente não ficar atrapalhado depois. E aí, nesse momento, o Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte, foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou, desde logo, tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior a cuidade mental, a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender as inspirações da comunidade cristã a quem prestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto. Não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer a vontade de Deus, em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção e, desta forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Mesmo porque o Paulo, já nas suas reflexões, já entendendo a lei de ação e reação, ele sabe que ele tem débitos com a lei de Deus e ele quer quitar, conscientemente, ele quer quitar realmente esse débito. E aí, o Félix continua, vossa independência não seria coisa muito difícil. E ele diz, como assim? E aí, o Félix diz, não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Creio que se conseguiste o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos ajam de funcionar no processo, estarias completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Então, desde aquela época, já tinha o jeitinho de suborno e é isso que vem aqui favorecendo ele. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora, falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Gente, olha que ensinamento. Ele não vai dar suborno porque ele sabe que o dinheiro dado, quem vai receber, vai estar contribuindo para que a pessoa erre. Olha a visão de futuro espiritual dele, de progresso espiritual. Então, ele sabe que se ele subornar, ele vai ser solto, mas ele vai ser solto pelo suborno, e o suborno dele vai viciar alguém a sempre ao suborno. Isso é um grande ensinamento para que a gente acorde para o jeitinho, para o suborno, que toda vez quando a gente suborna alguém, toda vez quando a gente age com jeitinho e passa à frente de alguém, nós também estamos indo contra as leis de Deus. E não tenha dúvida que vai ter que dar conta. E aí ele diz, minha atividade seria então um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora na praça pública. E ele nos dá aqui um grande ensinamento que é essa liberdade de consciência. Ele está livre porque ele sabe que ele é inocente. Tem um caso interessante que o Odivaldo sofreu várias calúnias e ele estava muito triste e a Joana de Ângela aparece e não dá mínima para aquilo. E tem uma hora que ele fala, poxa Joana estão me caluniando e ela falou, e você queria que fosse verdade? Você prefere que seja verdade ou que seja mentira uma calúnia? Não, eu não quero que seja verdade. Então deixa para lá. Então que a gente deixe para lá as calúnias, mas que nós nunca estejamos envolvidos caluniando ninguém. Nós precisamos saber tomar a decisão certa, o rumo certo para estarmos bem na consciência. E aí o governador recebeu a observação franquiáspera disfarçando o seu enleio. A lição humilhava-o duramente e desde então desinteressou-se da causa. Já havia porém comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiar a inteligência do prisioneiro de Cesareia e daí a dias sua jovem esposa Drusila manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. O seu mau grado não podendo esquivar-se acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem Drusila não se contentou qual fizer o marido com simples indagações superficiais desejosa de sondar-lhes as ideias mais profundas pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que expusara e procurava difundir. Então veja que em todos os momentos ele estava apto a divulgar a doutrina. Então vamos pensar sobre isso sobre o nosso compromisso e o nosso comprometimento com a doutrina cristã. e muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. União fric 2 3 3 5 6 7 6 7 8 9 9 Tchau, tchau.